Eu sonhei que tu estavas tão linda, numa festa de rádio esplendor. Teu vestido de rádio, lembro ainda, era branco, todo branco, meu amor. A orquestra tocou uma balança e tolei. Tomei-te aos braços, fomos dançando, ambos se veem. E os pares que rodeavam entre nós, diziam coisas, trocavam juras à minha voz. O violino se enchia um ar de emoções, de desejos uma centena de corações. Para despertar-te aos mil, tentei enfrentar alguém, mas tu não enfrentaste ninguém. Ele olhava isso para mim, vitória de amor cantar, mas foi um sonho acordar. O violino se enchia um ar de emoções. O violino se enchia um ar de emoções, de mil desejos uma centena de corações. Para despertar-te aos mil, tentei enfrentar alguém, mas tu não enfrentaste ninguém. Ele olhava isso para mim, vitória de amor cantar, mas tu não enfrentaste ninguém. olhava e só para mim vitória de amor canté mas foi doido num sonho acordé